eu fixei aqui o reservatório do que sobrou da caixa de filtro tá ligado agora tem que dar um jeito dessa comprei uma mangueira tá rapaziada mangueira para caloria e a ponta que vai aqui dessa mangueira 20 milímetros que nós tava usando era essa aqui ó agora colocamos a mangueira para caloria né para temperatura certo salve salve rapaziada começando mais um vídeozão sejam todos muito bem-vindos e meus parceiros no vídeo de hoje nós vamos fazer a adaptação daquele reservatório de óleo no varetão OHC tá rapaziada que reservatório de óleo é esse aqueles reservatório de óleo que usa em carro turbo tá família para na verdade é um reservatório de óleo ali do excesso de óleo do que é jogado para fora do motor e mano fica caindo na calçada fica caindo para todo lado família mulher já endóida com você você pisa no óleo leva para dentro mano faz uma anarquia então vamos tá colocando esse reservatório de óleo vamos acabar com esse problema muita gente não vai gostar porque eu vou cortar a caixa de filtro original da moto porém eu já comprei uma outra Zera então não tem problema nenhum bora de marcha bora mostrar para vocês o que eu vou fazer e mano eu acho que vai ficar top esse aqui é o reservatório de óleo que eu falei para vocês é um filtro de óleo enfim família ele pega o excesso de óleo vai vir para cá depois aqui embaixo é tem como você abrir esse registro e jogar novamente esse óleo para dentro do motor porém eu não acho muito interessante tá rapaziada até dá para gente tá ligando depois uma outra mangueira daqui entrando aqui embaixo também fica da hora mas primeiramente vamos adaptar isso aqui aqui nesse lugar aqui meus parceiro e eu vou tá usando a caixa de filtro original da minha moto rapaziada essa caixa de filtro aqui ela já foi feito uns cortezinho nela tá é original da moto meus parceiro é porém já foi feito o corte e eu consegui uma outra original e bem mais top que essa bem mais era que essa tá então eu comprei e vou deixar guardado entendeu família para quando eu quiser mudar o sistema e voltar original eu tenho a caixa original essa que a gente vai cortar que eu pretendo colocar esse reservatório lá dentro lá família mais ou menos assim entendeu esse reservatório de óleo que eu comprei na internet rapaziada se alguém tiver interesse vou deixar o link na descrição mano vale a pena reservatório é top meus parceiros é show de bola isso aqui mano e vai evitar de ficar jogando óleo no chão galera quem tem motorzão sabe o que eu tô falando mano as motorzão joga muito óleo ele expulsa muito óleo para fora e faz uma anarquia na sua casa meu parceiro sem maldade mulher fica louca com você entendeu então tem que dar um jeito e é isso que a gente vai tá fazendo rapaziada bora começar vou arrancar essa caixinha que eu coloquei aí um tempo atrás mano olha como ela tá lá dentro rapaziada cheio de água do dia que eu lavei a moto meus parceiros e é o seguinte vamos tá adaptando isso aqui vamos ver o que que a gente vai desenrolar começar o trampo aqui a gente tem que retirar essa caixa de bateria que tá aqui tá rapaziada uma caixinha de bateria universal da fabrica você consegue na internet inclusive esses dias que eu vi uma galera perguntando sobre essa caixa de bateria aqui eu vou deixar o link na descrição também tá rapaziada é baratinho e vale a pena meus parceiros bom ó vou vir aqui vou cortar esses tarap tá amarrado de tarap mas é só um quebra galho mesmo tá família para a gente tá fazendo um negocinho mais da hora eu acho que é isso rapaziada é isso nossa mano bagulho tá pura água rapaziada ó cabe bateria até de 7 amperes tá rapaziada a minha é uma de 7 amperes e cabe tranquilamente aqui dentro o que que acontece mano o material dessa caixa de filtro aqui é um material muito louco rapaziada esse plástico aqui ó um plástico injetado tá ligado acabei com todos meus discos de corte rapaziada cortando essa caixa você começa a cortar de repente o disco emperra quebra vira o girai a meus parceiros falei ah vou cortar com estilete alguns lugares corta outros é muito duro quebra aí falei ah vou na 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 serrinha mano você começa a cortar ela vai aí começa a emprestar tá vendo rapaziada ó o plástico começa a emprestar ela já não corta mais nada saí na minha cidade aqui atrás de disco de corte para esmilhadeira cara não consegui pesquisando na internet eu vi a galera falando para fazer isso aqui meus parceiros ó que que serviu pegar uma tampinha de garrafa e fazer isso aqui mano ó foi o que eu fiz rapaziada e vocês acreditam que corta mano não corta daquele jeitão não tá ligado mas quebra um galho rapaziada é isso que eu tô fazendo tá ligado eu cortei a caixa de filtro assim meus parceiros porque eu queria prender por esse parafuso aqui embaixo também queria prender aqui ali e por e aqui em cima porém mesmo assim rapaziada não cabe o filtro de óleo tá ligado o reservatório de óleo não cabe aqui pensa eu tô fazendo um bagulho chato mano reservatório é muito grande tá ligado então que que eu vou ter que fazer família vou ter que cortar aqui também ó vamos ter que tirar essa parte de baixo inteira e ficar só isso aqui ó só esse triângulo mano vamos ver né rapaziada eu não sei como que vai ficar e depois eu quero ver não quero ver não né rapaziada vai dar para montar a tampa lateral de boa tá ligado vai ficar escondidinho tudo certinho e o filtro de o reservatório de óleo ele vai ficar no meio do chassi ali tá ligado aí o óleo que o motor mandar para fora em vez de ficar caindo no chão tá fazendo anarquia vai tudo para dentro do reservatório de óleo tá ligado agora vamos fazer mais um cortezinho aqui rapaziada ó vou ver onde que eu vou fazer o corte que fica melhor aqui tá ligado montei aqui o que sobrou da caixa de filtro no lugar para fazer algumas medições fui na auto peça comprei uma mangueira tá rapaziada mangueira para caloria e a ponta que vai aqui dessa mangueira é 20 milímetros e a outra ponta onde vai aqui é menor rapaziada deixa eu pegar o paquinho aqui ó galera uma ponta aqui ó na ponta da 19 e ela vai aumentando até chegar não 19 não meus parceiros me perdoa ela dá 16 e meio até chegar no 19 família então uma ponta tinha que ser com 20 para encaixar aqui tá rapaziada e a outra ponta maior outra ponta menor para poder encaixar aqui fui lá comprei essa mangueira aqui comprei também duas abraçadeirinha para estar montando e é marcha meus parceiros vai dar bom vai ficar mais ou menos assim ó mangueira saindo ali do respiro e vai vir vai encaixar aqui tá ligado é que é o seguinte rapaziada eu tava vendo aqui porque eu pretendo colocar o retorno tá eu não pretendo só fazer isso aqui e ficar com o óleo armazenado dentro do reservatório eu pretendo colocar o retorno que vai sair daqui vai voltar para o motor não sei se vocês já viram tem uma galera que vende aí na internet o retorno tá ligado e daí eu vou ter que comprar um espigão 3 oitavo para colocar aqui é o mesmo espigão que vai ali no no torneirão meus parceiros coloca um espigão vem com a mangueira tipo essa aqui por baixo encaixando aqui no retorno entendeu que daí o óleo expulso pelo motor o óleo vai sair daqui vai vir para o reservatório do reservatório vai passar pelo filtro tem um filtro ali tá meus parceiros passa pelo filtro desce volta para o motor entendeu é marcha rapaziada vai dar bom meus parceiros vamos vamos desenrolar aqui já já vocês vai ver o resultado final como que vai ficar vou arrancar essa caixa vou dar mais um grauzinho pouquinho nela ainda fazer mais um detalhezinho que eu quero fazer e vai ficar no procedimento tá queria deixá-la menor porém quanto mais eu corto mais ela fica fraca entendeu rapaziada aqui já já não tô gostando mas ficou até que bem firme só essa pontinha aqui que não tem apoio que ficou meio soltinha galera ó bateria tá no lugar aqui que eu coloquei para ver como que ia ficar tá vendo aí meus parceiros ela fica até um pouquinho tortinha mano a na verdade é porque pega bateria no chassi rapaziada olha ali mano descobrimos porque que a caixinha de filtro fica meio tortinha lá ó tá pegando lá no chassi esse detalhe eu não tinha visto galera só vi agora mas é marcha vamos ver o que que nós gente desenrola aqui ó isso aqui que eu tô ficando meio pá tá ligado do lado de carro rapaziada tinha que ter algum lugar para gente parafusar fixar a hora agora da gente fazer a furação para tá parafusando o reservatório de óleo tá ligado montei lá no lugar lá família posicionei mais ou menos reservatório onde eu queria peguei esse raio quatro milímetro afinado e cromado que nós tem e que eu marquei aqui rapaziada fiz uma marcaçãozinha aqui aqui ó essa marcaçãozinha não tá reta tá rapaziada porque essa caixinha não fica reta lá na moto então como eu quero deixar o reservatório mais reto é eu acabei fazendo furinho um pouquinho desalinhado entendeu meus parceiros mas é marcha mano tá aí outro detalhe eu tive que dar um acabamento na bateria já eu mostro para vocês tá rapaziada para ela poder encaixar que ela não tava encaixando lá no lugar então a gente deu um acabamento na bateria e é marcha enquanto a gente não consegue colocar uma bateria de lítio vai ficar desse modelo aí meus parceiros fixei aqui o reservatório tudo que sobrou da caixa de filtro tá ligado agora tem que dar um jeito de dar uma desbastada meus parceiros eu comprei os parafusos com a cabeça desse jeito aqui mas eu ainda acho que vai ficar pegando a bateria então vou dar uma desbastadinha nela o máximo que eu conseguir tá ligado para não danificar a bateria da moto entendeu meus parceiros mas ficou nesse procedimento aí ó é marcha rapaziada agora é só montar lá na moto vai tá do procedimento vai tá do modelo ficou top rapaziada vamos ver na moto como vai ficar né mas falar real para vocês está melhor do que eu imaginei viu rapaziada não ficou muito bonito por causa dessa caixa aqui né meus parceiros mas é marcha mano tem que se virar nos 30 aí com que a gente tem né fazer o melhor com que a gente tem ninguém é melhor que ninguém tá ligado e a gente tá lutando aí para fazer os nossos projetinhos aí do nosso jeito tá ligado finalizamos o trampo falar para vocês em família motinha ficou diferenciada mano olha que top que ficou isso aqui rapaziada eu tô correndo para conseguir finalizar o vídeo aqui que começou serenar então provavelmente vai chover depois eu vou organizar a fiação tudo certinho tá rapaziada porque a fiação ainda tá um pouquinho bagunçada mas mano olha como ficou isso aí caninho sai daqui do respiro meus parceiros a mangueira sai do respiro sobe ali passa por trás do óleo do carburador entra aqui tá ligado ó aqui tem o liga e desliga entendeu rapaziada depois mais para frente eu vou tá colocando um retorno aqui para voltar o óleo para dentro do motor entendeu o retorno vai vim aqui vai entrar para dentro do motor e ficou nesse padrãozinho aí rapaziada mano bem adaptadinho tá ligado é uma gambiarra nos parceiros mas é aquela gambiarra no talento mano fiação aqui como ficou rapaziada ó depois eu tenho que me dedicar um pouquinho mais aqui nos parceiros para conseguir organizar melhor vou pegar esse relé de partida vou passar para cá vou arrumar um jeito fixar aqui bonitinho tá ligado aqui não ficou legal até achei que fosse ficar melhor meus parceiros problema que é o cabo positivo do lado de cá ele não alcança então ele vai ter que ficar bem aqui em cima aqui rapaziada mas mano ficou da hora nos parceiros sem maldade gostei do resultado trampinha aí de qualidade olha isso aí meus parceiros mangueira sai ó entra lá dá o papo qual que é melhor melhor essa aqui que nós tava usando ou essa aqui rapaziada tem comparação não nos parceiros olha isso mano ó como que ficou isso aí família mano gostei demais gostei demais ó aqui nós tava usando era essa aqui ó agora colocamos a mangueira para caloria né para temperatura certinho e ficou o que ficou desse naipão aí dá uma limpadinha né família que a gente acabou de montar é o seguinte vamos dar uma partidinha aqui baseado neutrinho mano esse contato meu tá tá complicado rapaziada ó ó top meus parceiros top mesmo mano sem palavras olha isso aí durante o dia vai dar para ver melhor tá ligado agora já tá no finalzinho de tarde então acaba ficando um pouquinho mais difícil de tarde mano o tempão virou para chuva começou a terenar tá ligado falei que eu tacar marcha aqui agilizar logo para a gente conseguir finalizar senão não ia dar tempo vou tentar postar esse vídeo hoje ainda e é isso aí meus parceiros só marcha tamo junto espero que vocês tenham gostado aquele salto para girar o tempo todo mundo com Deus até amanhã até o próximo vídeo fui o que vocês tenham gostei